Que maravilhosa, sua ave Maria Como te movas me deixa sonhar Todos te admiram, sua ave Maria Quero bonita de perto total Que maravilhosa, sua ave Maria Vai, beijão, beijão, beijão Dá-me um beijo com paixão Amar, 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 amar Te quero amar, te quero dar Amar, 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 amar Te quero amar, te quero dar Você e eu, oh, oh, we're rockin' this place, oh, oh Você, você e eu, oh, we're rockin' this place, oh, oh Câmara brilhosa, suave Maria Como te movas me deixa sonhar Todos te admiram, suave Maria Quero bonita, defendo tocar Vai, beijão, beijão, beijão Dabe um beijo, compaixão Vai, beijão, beijão Dabe um beijo, compaixão Vai, beijão, beijão Dabe um beijo, compaixão Ai, beijão, beijão, beijão Dá-me um beijo com paixão Te quero amar, te quero dar Amar, te quero amar, te quero amar Ai, beijão, beijão, beijão Dá-me um beijo com paixão Ai, beijão, beijão, beijão Dá-me um beijo com paixão Amar, 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 amar Te quero amar, te quero dar Amar, 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 amar Te quero amar, te quero dar